Opa, opa, opa do ar com mais um vídeo para o nosso canal TLD, a voz da família palmeirense em noite de decisão pela Copa do Brasil. Vale vaga para as quartas de final, jogo importante, o Palmeiras tendo que reverter uma desvantagem jogando em casa com a sua torcida, presença marcante no torcedor, todos os ingressos praticamente já foram vendidos e é claro, o Allianz Parque vai estar daquele jeito, pulsando para justamente ajudar o Palmeiras em busca dessa virada, momento importante da temporada, a força da torcida será muito importante, até por conta dos problemas que o Abel Ferreira tem, não são tantos assim, mas é um que incomoda, o Rony fora com uma lesão muscular, vinha no melhor momento dele dentro do clube, com uns oito gols já na temporada, no momento em que muitos jogadores estão com queda de rendimento, o Rony justamente mostra o contrário, mostrava o contrário, com uma sequência boa de gols, de partidas, vinha no seu melhor momento e acaba tendo essa lesão, o que impossibilita a presença dele no jogo de hoje. Uma das opções, Gabriel Verón resolveu ir para a noite paulistana, ficou mal, pegou mal demais internamente, foi punido em 40% do salário, mas efetivamente no campo não sei como o Abel vai trabalhar nessa questão, se vai levá-lo para o banco, se vai dar uma chance como titular ou se vai tirá-lo da partida, enfim, os problemas de concentração, de foco na carreira podem realmente atrapalhar o Gabriel Verón, assim como atrapalhar o Patrick de Paula, o Renan, jogadores que acabaram tendo aí a sua passagem pelo Palmeiras abreviada. Então se o Abel não optar pelo Gabriel Verón, tem o Breno Lopes e tem até o Wesley podendo fazer nessa função de atacante. Então o Verdão provável para hoje, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga, Dudu, Wesley ou Breno Lopes, a provável formação da equipe Alve Verde para reverter a desvantagem contra o São Paulo, jogo importantíssimo e o Canal Tá Lá Dentro vai estar presente. Aliás, o início de uma fusão entre Canal Tá Lá Dentro e também nosso palestra, transmissão conjunta, hoje vai rolar, né? Fique ligado aí nas nossas plataformas para você saber mais informações. Fique ligado, essa fusão veio para ficar e você curta, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante para a gente alcançar cada vez mais, gente, tá certo? Eu, Leandro, vou dar aqui, eu me despeço. Valeu, gente, até o próximo vídeo! Boa!